No final da temporada Infelizmente devo concordar Infelizmente, eu queria dizer que é o Toffin Mas não é, é realmente o O enigma que faz tudo, né? Nascer de um ser sem nome Sempre soube o que era ser escravo Descendente de nome Mas eu sou só um filho bastar Cuidando da minha mãe pra que ela não enlouquecesse Mas não sabe o que faria se isso um dia acontecer Acreditava que o herói viria, mas tudo isso se esvai Lutando contra meu próprio Mas não sendo talentoso em mim Você tá gravando reacts? Agora eu vou voltar a gravar Eu vou clipar na live e vou jogar no YouTube Genial! Os anos como um vulguinho navegar Escondendo o fato de eu vejo de ar Pra matar um homem contratado Se você quer vingar Tem dieta feia Só vai apertar nuvem Então faça algo pra mim Que eu te ofereço um combate Você não vai conseguir Impossível que me mase É bem difícil, né? Você é mesmo me cansa Não vai fazer nada tão cego por sua vingança É impossível evitar Quer guerra Aconteça Se vai começar Então que enrole as cabeças Não sairá possível E se vai me apetar Sou quem tira sua vida As queira Doce Sabe eu não tenho a pena A fêmeas anotadas Mas se é melhor que deste A fêmea é melhor que deste Mas se é de lado Coberto Precisa As queira Doce Quando eu sou Comentador Ao meu lado a surpresa Você fica com a vitória E eu fico com a riqueza Minha origem é mestiça Galesa e Dinamarquesa Vou proteger meu país Não importa o que aconteça, eu consigo ler alguém Apenas por enxergar, então sei que o príncipe O rei irá se tornar, eu atentendo vocês Não consegue acreditar, mas nunca imaginaria contra mim eu se voltar Então iremos lutar, o que acontecerá de enxergar Meu corpo perceber, tudo o que eu poder apenas colher Sem tempo mais, esse é o rei que eu escolhi Essa é de favor, toma a sorte de mão, tá? Ameaça de ataque, o rei quer destruir o país de gás Minha linhagem verdadeira, eu vou rei de Britânia Escolho o príncipe ou o país, eu escolho te matar Se você ainda é uma criança Essa cena me pegou muito Qual o nome dele mesmo? Boa pergunta Eu esqueci, eu sei que é um nome foda, mas é o rei da Britânia Eu esqueci o nome dele, fugiu da mente, eu tava tentando lembrar desde o começo Mas ele falou, tipo, na parte que ele falou, ah, sem nome Aí eu falei, porra, eu sei que é um nome foda É o rei da Britânia, só que eu esqueci o nome Nossa, eu acho que é lá de mofada Eu sou quem tira sua vida Nossa, nossa, mas aí, eu preferi o refrão desse aqui do que o do Tófio Do Tófio eu gostei mais do instrumental Mas esse aqui, mano, o refrão desse aqui Isso é coisa de maluco Isso é coisa de maluco, isso é coisa de maluco, ó Odeio ficar fazendo isso aqui pra mostrar que eu tô arrepiado Porque todo canal de action é aqui, eu tô arrepiado Mas mano Caralho Caralho